Glória a Deus, aleluia, aleluia, será que você pode aplaudir a Jesus aí? Glória a Deus, aleluia Tentaram me parar, me fazer desistir Mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus Porque não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras queiram me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus, sei que vou me levantar Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Eu tenho uma papai Oh, vem com seu poder Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Oh, 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 oh Desde que pedras venham contra mim Enquanto a palavra cheirou me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus, sei que vou me levantar Eu oro pra Jesus, o amor de Deus na cruz Eu vou me amar a paz, oro em você poder Eu oro pra Jesus, o amor de Deus na cruz Nada pode parar, o autor da vida Pode o silêncio até gritar que Deus te abandou Diga isso, diga, eu vivo pela fé Eu vivo pela fé E tem o Deus que esteja a mão Pra me levantar Sei que eu tenho ouvido E que é por Deus Pra fazer E essa é a hora Descontra, reforma, transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Tengo força em Deus Esperança em Deus Tengo tudo Tengo tudo em Deus Eu oro pra Jesus O amor de Deus O amor de Deus na cruz Eu vou me amar a paz Avento de ser Eu oro pra Jesus O amor de Deus na cruz Nada pode parar Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O todo poder Sou meu A palavra na chique Diga isso, vai Tua voz Acordará Faz milagre acontecer Posso ouvir E descansar E descansar Nada comerei Eu sei que não estou O todo poder Eu sou meu Avento de ser O amor de cada mal Faz milagre acontecer Posso ouvir Eu quero ouvir vocês Cantar Diga nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso É meu amigo Tua voz Acordará E faz milagre acontecer Posso ouvir E descansar Em Deus Sim é pra Jesus Pode ser mais forte Oh glória a Deus A paz do Senhor Meus irmãos Amém Estou muito feliz Por essa noite Por estar conhecendo Mais um povo Que vai morar no céu Que igreja linda Porque é onde Jesus Porque é onde Jesus está ali Eu quero estar E aqui tem presença De Deus Já senti muito Deus aqui E eu quero louvar Um hino Eu nunca cantei ele Mas o Senhor Colocou ele no meu coração Essa noite Eu quero louvar Eu quero louvar com você Tua voz me chama Sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro No mistério E em meio a alma Confia Amém Ao teu nome Amém E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Com a graça Com os meus penores Com a forte mão Me mirar Se estou sentado Se estou sentado Com o meu medo Tu és fiel Nunca vai Calhar Levante sua mão Diga isso E ao teu nome Calhar E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu Pois eu Eu sou teu E tu és teu Oh Vê a mim Cria-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Por onde quer que chame Leva-me Mas tudo em ti Mas tudo em ti Minha fé Será mais firme Sem dor É tua fé Senhor É tua fé Que a vida Que a vida Que é tudo em ti confie Sobre as águas eu Por onde quer que chame Leva-me Mas tudo em ti Descansarei Nem há mais firme Nem há mais firme Ao teu nome Amarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu Sou teu E tu és meu Oh 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 Que a mim Pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Leva-me 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 Mas tudo em ti A paz te fria A paz será mais firme Senhor Quero umido a tudo Leva-me 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 Eu sou Deus E tudo é meu Vida, vida A Ti, Senhor Rendido a Ti, Deus, Senhor E pra sempre Tantarei Fazer Entender Você pode levantar a sombra, Diga É minha Muita noite, Senhor E pra sempre Eu cantarei Fazer Você pode levantar a sombra, Diga Fazer Você pode levantar a sombra, Diga Quer levantar a sombra, Diga Eu não te lio, Diga E pra sempre Já Você pode levantar a sombra, Diga Me revo, me revo, me revo, me revo de Jesus É meu amor, me revo, me revo de Deus Toque em mim de novo Reenche-me de novo Eu não me vejo Sem a tua presença Toque em mim de novo Reenche-me de novo A presença dele deixe o vazio da alma Eu não me vejo O que você pode fazer sem essa presença? De onde você vai sem essa presença? E eu me rendo Eu me rendo